Olá, boa noite. Boa noite, estamos de volta com o Ideia Livre, aqui na Rede Ita. Hoje, no centro do debate, o ex-governador e ex-senador Cássio Cunha Lima, do PSDB. De imediato, como sempre, vamos a um breve perfil do nosso convidado. Cássio Cunha Lima foi prefeito de Campina Grande por três mandatos, deputado federal em duas legislaturas, duas vezes governador da Paraíba e senador pela Paraíba por dois mandatos. É filiado ao PSDB. Participam comigo como debatedores nessa edição do Ideia Livre, os jornalistas Carlos Souza, da Correio FM, e José Osmar Barbosa, da Caturita FM. Senador, muito boa noite, prazer em tê-lo conosco novamente aqui no Ideia Livre. Hoje, eu já vou emendando a primeira pergunta. Qual a origem de tanta instabilidade na pré-candidatura de Pedro Cunha Lima, governador? Claro que descontando a instabilidade que eu diria natural, oriunda da base governista. Mas eu pergunto sobre a instabilidade dentro da própria oposição. Boa noite, Arimaté. Boa noite, José Osmar, meu querido manso, que sempre está de forma mais informal. Carlos Souza também, meu boa noite. A todos os telespectadores da Rede Ita. Não há instabilidade. O que há é especulação. Especulação que é muito natural na política, sobretudo quando ela é promovida por setores da imprensa que são financiados nitidamente pelo governo. A gente sabe que o governo do Estado tem uma lista de blogs, de sites, de veículos de comunicação que são fortemente patrocinados pelo governo do Estado, gastando milhões de reais todos os meses e que terminam repercutindo aquilo que interessa ao governo. O governo tem hoje, sim, uma situação de instabilidade. Aí, sim, há instabilidade. Porque, se olharmos em retrospectiva, Arimaté, há aproximadamente um ano, a sensação que se criava nesses sistemas de comunicação, de sites, de blogs, enfim, que o governo, de alguma forma, patrocina e controla, é que nem a eleição teria. E a eleição seria resolvida por W.O., para usar uma linguagem de futebol. E, decorrido alguns meses em que se fazia esse tipo de prognóstico, o que nós temos hoje é uma certeza. A eleição vai para o segundo turno. O povo da Paraíba não manifesta um desejo claro de reeleição do governador João Azevedo. E, pelo contrário, a última pesquisa que foi divulgada, quando você soma os candidatos da oposição, você tem praticamente 60% dos votos válidos em torno dessas candidaturas de oposição, ou até mais, enquanto que o governador João Azevedo não chega a 30%, 40% dos válidos. Nem isso. Então, vamos ter segundo turno. A eleição aponta para um favoritismo de Pedro estar no segundo turno. Essa pesquisa a qual me referi mostra esses números. Então, todas essas especulações que criam essa falsa ambiência de instabilidade faz parte da disputa política, do jogo político, sobretudo do Estado com as características como a nossa. Então, é basicamente isso. O que nós temos é a certeza de uma eleição que vai para o segundo turno. Eu não tenho dúvidas disso. E com o Pedro, com favoritismo, com boas chances de estar nesse segundo turno para vencer as eleições. Jesus Mar, muito boa noite. Boa noite, Ari Matea. Boa noite, ex-governador Cássio Cunha Lima. Boa noite, Carlos Souza, telespectadores da Rede Rita e também internado. Cássio, o PSDB ainda vai esperar esse desfecho aí, dessa briga por ocupação de espaço na chapa do governista, do progressistas com republicanos, para tentar aí preencher a vaga de vice-tipeiro com um desses partidos? José Souza, é natural que você aguarde esses desdobramentos, até porque, por conta de soberba, acredito que soberba, arrogância, prepotência, o governo vem colecionando erros e vem somando prejuízos no campo político. Aliados importantes que o governador João Azevedo tinha desde a sua eleição de 2018, uma eleição que foi naturalmente maculada por todas as denúncias apuradas na Operação Calvário, nós não podemos esquecer disso, isso precisa estar muito claro na memória, na mente do eleitor paraivano, mas também por conta de uma estrutura política bastante robusta que se conseguiu construir. Então, desse período de tempo, do meio do ano passado para cá, o governador só fez perder apoios e apoios importantes, a começar pelo deputado e candidato a senador na chapa com o Pedro Efraim Filho, que eu dizia, inclusive, nas conversas com alguns amigos, com corregionários, que nós da oposição teríamos que aguardar o governo montar a sua chapa, porque o governo tem a primazia, por razões conhecidas, mantendo a ligagem de futebol. Tem o mando de campo, é dono da bola, do padrão, então o governo ia montar a sua chapa e depois de montar a sua chapa, nós iríamos continuar dialogando com partidos, com a sociedade, sempre a sociedade, esse diálogo com a sociedade é fundamental, é essencial, é o que há de mais importante para montar a nossa chapa. A essa altura, você tem Pedro com Efraim Filho, com a chapa definida, o senador veneziano com o ex-governador Ricardo Coutinho, apesar da sua reconhecida inegibilidade com a chapa que está posta, o jornalista radialista Nilvan Ferreira com Bruno Roberto, e o único que não tem chapa montada ainda, que seria, pela lógica natural, o primeiro a montar é exatamente o governador. Então vamos continuar aguardando. A sucessão de erros que tem acontecido nesse processo fez com que o cenário mudasse tão radicalmente. Um cenário que há um ano, repito, apontava por todas as análises, a crônica política, para uma eleição que seria muito tranquila, praticamente inexistente, uma eleição por WO, e que hoje é uma eleição disputadíssima, que vai para o segundo turno, e que aponta para uma dificuldade muito grande na reeleição do governador João Azevedo, que simplesmente passou o primeiro ano escondido da polícia com medo da Operação Calvário, os dois anos seguintes ficou escondido com medo do vírus, da Covid, uma postura completamente diferente da que teve, por exemplo, com o prefeito Romero Rodrigues, o ex-prefeito, não é, Romero? Romero, o que é que fez em Campina Grande? Ele foi para ali de frente, ele foi para dentro dos hospitais, foi para a UPA, ou para as UPAs, esteve ao lado da população, expondo a sua própria vida a risco, porque no início da pandemia havia uma grande dúvida sobre as consequências da Covid, e a Covid matou muita gente. Então o Romero teve coragem de ir para a rua, enquanto que João Azevedo ficou trancado na granja com medo de se contaminar. Então o primeiro ano do governo foi escondido da polícia com medo da Operação Calvário. Os dois últimos anos com medo do vírus na pandemia. Um governo que não tem obras, um governo que massacrou o comércio, massacrou igrejas, um governo que só tem ordem de serviço por conta da eleição, enganou o quanto foi. Maltratou, desprezou políticos, desprezou a sociedade sobretudo, se escondeu, não tem ações para mostrar, mesmo tendo sido oito anos secretário de infraestrutura, e agora mais praticamente quatro anos como governador, e a população está dizendo, não queremos essa reeleição, não queremos essa reeleição, porque é um governo que não tem ação, que não tem obra, que é o pior governador da história da Paraíba, sem dúvida, as pesquisas mostram isso, com denúncias graves de corrupção que não podem ser esquecidas, isso é muito importante, que as pessoas fiquem atentas a isso, acho que há de se valorizar ética, decência, integridade, e Pedro, aí eu falo do candidato Pedro e do meu filho, que eu conheço de perto, da integridade que Pedro tem, da honestidade, e sobretudo da coragem, a coragem de apontar para coisas que estão erradas e que precisam mudar, coisas que estão fora do lugar e que no tempo atual não podem mais permanecer como está, coragem de fazer um enfrentamento político, coragem de assumir uma candidatura num ambiente que era, até então, muito desafiador, então vamos aguardar o desdobramento dessas próximas semanas, a partir de amanhã, dia 20, começa o prazo para a realização das convenções, que irá até o dia 5 de agosto. Em primeiríssima mão, Arimaté, em respeito ao seu trabalho, de Josumar, de Carlos César, de dizer que, provavelmente, eu acho que está definido, a nossa convenção, a convenção da nossa coaligação, será realizada no dia 31 de julho, dia 31, em Campina Grande, vamos fazer a convenção em Campina Grande como forma de prestigiar a cidade, valorizar a cidade como um todo em torno do compartimento da Borrodolema, então, essas definições vão ter ainda um tempo pela frente e vamos ficar acompanhando os próximos erros que provavelmente o governo vai cometer. Carlos Souza, boa noite. Boa noite, Ari, um abraço a você. Manso, boa noite, Cássio, boa noite ao telespectador. Cássio, eu pego aqui um gancho na primeira pergunta de Arimaté e também nesse destaque que você fez com relação ao ex-prefeito Romero Rodrigues. Nessa suporte e instabilidade da candidatura de Pedro e com esse histórico da administração de Romero aqui em Campina Grande, não sei se o senhor tem viajado pela Paraíba acompanhando essas visitas do deputado Pedro, mas o outro senhor tem andado, conversado com as pessoas, o que as pessoas têm falado sobre o nome de Romero? Porque eu tenho recebido informações de que as pessoas defendem o nome de Romero, ainda depois mesmo da desistência dele, mas ele defende o nome de Romero como sendo o melhor do agrupamento político. O Romero até tem dito nos bastidores que pode pensar em conversar essa situação ainda com o grupo. Como ainda não chegamos às convenções, o senhor tem ouvido da população essa defesa do nome de Romero como candidato a governador pelo histórico dele como administrador aqui em Campina Grande? Carlos, eu escuto sim, o que você traz é algo verdadeiro. Eu não tenho viajado com intensidade, com profusão, mas por coincidência nesse final de semana que passou, estive com o próprio Romero. ali, aqui perto, em Lagoa Seca, Puxinanã, tivemos uma agenda em conjunto com o Pedro, com o candidato a deputado estadual e ex-prefeito de Lagoa Seca, Fábio Namalho. Já em Areal, Romero não foi, porque o deputado federal apoiado em Areal junto com o Fábio é Leonardo Gadelha, então estive com Leonardo Gadelha também. Numa programação no domingo que foi exatamente Puxinanã, Lagoa Seca, Areal e depois terminamos no Sítio São João aí em Capina. Festa belíssima, todos os organizadores do Sítio São João de parabéns. Eu considero que o Sítio São João seja, na atualidade, o espaço mais qualificado do maior São João do mundo. Você tem outros espaços muito qualificados, mas o Sítio São João de fato tem um elemento de diferenciação que merece esse reconhecimento. Então, conversei com o Romero andamos juntos, não faz muito tempo também estive no Parque do Povo, fazia alguns dias que eu não tinha ido ao Parque do Povo porque peguei Covid, enfim, não tive facilidade por conta de problemas de saúde. E é natural, fruto do belíssimo trabalho que Romero fez em Campina Grande e há de se reconhecer Romero como um dos melhores prefeitos da história da cidade, sem dúvida nenhuma, sai com um trabalho notável que as pessoas espontaneamente defendam o nome dele para o governo. E até bem pouco tempo atrás, Romero era o nosso candidato ao governo do Estado. Então, Pedro se sente representado por Romero, Romero se sente representado por Pedro. é natural que nas opiniões que cada um tem o direito de ter manifestem suas preferências, manifestem suas vontades e tudo isso acompanhamos e assistimos com absoluta naturalidade como um justo reconhecimento ao trabalho de Romero. Romero tem uma candidatura posta a deputado federal, Pedro disse isso ontem, não sei se foi em Puxina ou não, foi em Areal, acho que em Puxina não, porque Romero estava presente, disse no domingo que passou. Muitas vezes você vota, geralmente o voto é uma manifestação de esperança. No caso de Romero, você não vai votar apenas por uma esperança, você vai votar também por um agradecimento. Acho que Romero terá uma votação extraordinária, tenho certeza, não apenas pela esperança que ele traz, mas pelo agradecimento que a cidade com certeza fará ao extraordinário do trabalho que ele realizou como prefeito. Então é natural que esse tipo de comentário surja. Cássio, qual foi o nível de avanço nos entendimentos que foram mantidos com o Partido Republicano há pouco tempo e que condicionantes o REP apresentou para eventualmente avaliar uma composição com o PSDB? Não, não houve de forma nenhuma nenhum tipo de condicionante, nem um chante nenhum tipo de condicionante, apenas o Republicanos hoje é indiscutivelmente o mais importante partido político da Paraíba. Quando você olha para a Paraíba, o que o deputado federal Hugo Mota fez na construção do Republicanos transformou o Republicanos no partido mais importante do Estado. Há de se reconhecer isso, porque você tem no Republicanos o talento de Hugo Mota, o Hugo Mota tem um talento imenso, tem um futuro brilhante pela frente, tenho certeza que o Hugo vai no seu futuro galgar novos espaços, além do mandato que ele já exerce na Câmara Federal, tem uma reeleição acho que muito bem encaminhada. Dentro do quadro dos Republicanos, um dos mais importantes atores políticos da Paraíba hoje, que é o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, na verdade, o que resta de sustentação ao governo do Estado graças à ação política, à capacidade de articulação, à liderança. Republicanos trouxe para os seus quadros o deputado Wilson Santiago, o deputado Wilson Filho, que é o líder do governo, cumprindo um papel também importante para o próprio governo, mais outros cinco deputados. Você tem uma candidatura muito competitiva para deputado federal, de Murilo Galdino, perdão, que também faz do Republicanos esse partido que eu reconheço como o mais forte da Paraíba hoje. No momento que você, na lógica política, numa lógica muito simplista, deveria encarar como absolutamente natural que um partido com esse peso, com essa representatividade, pudesse ter um espaço na chapa majoritária, começa-se, então, de algumas semanas para cá uma especulação que o espaço que seria naturalmente do Republicanos para compor ao espaço de vice na chapa de João Azevedo já não será mais, porque o deputado Aguinaldo Ribeiro, que tinha o seu nome lembrado como candidato ao Senado, abdicou da postulação, desistiu de ser candidato ao Senado e teria, pelo que está noticiado e nas declarações do próprio deputado Aguinaldo, feito um acordo com o governador para que a vice que de forma natural vinha sendo dita que seria do Republicanos, passasse a ser ocupada pelos progressistas, pelo PP. E aí abre-se mais uma oportunidade de diálogo, porque o partido do tamanho, da importância, do peso, do significado que tem para o governo do Republicanos deixar de ocupar um espaço que na lógica política era muito natural que ocupasse para ceder a um partido que se somou ao governo mais recentemente, porque na eleição passada o PP não votou em João Azevedo, votou em Lucélio Cartasco, nós estávamos juntos na campanha de Lucélio. Então isso criou uma oportunidade e aí conversamos, tivemos, eu conversei com o deputado Hugo Mota, conversei em outros momentos com lideranças do Republicanos, mas sem nenhuma condicionante, absolutamente nenhuma condicionante, não avançamos em nenhum tipo de entendimento, apenas aquilo que é natural na política que é diálogo, você poder conversar, você poder trocar ideias, fazer análises, projetar cenários numa postura de respeito na posição política que cada um tem. Só para ficar bem claro antes de passar para a Józio Osmar, é uma conversa, portanto, inconclusa. É uma conversa inconclusa, até porque o próprio Republicanos já declarou, eu vi declarações do presidente da Assembleia, do deputado Adriano Galdino, que o Republicanos permanecerá na base do governo, eu não posso, obviamente, me intrometer na economia interna do partido, o partido tem autonomia plena, tem liberdade para tomar as suas decisões, conversamos, uma conversa de alto nível, uma conversa de respeito, pelo tamanho que o partido alcançou, há de se reconhecer, a não ser que você tape os olhos para a realidade política da Paraíba, da importância que o Republicanos tem. Então, a conversa sem nenhuma condicionante, repito, uma conversa que foi feita diante desse novo cenário do Republicanos poder ficar sem a vício, que me parece que era algo natural, e aquilo que é óbvio na vida também é óbvio na política. É difícil você entender que um partido com esse tamanho, com essa importância, com a representatividade que tem, vai ficar fora da chapa majoritária. O que é que nos cabe? Vamos esperar. Vamos esperar o que é que vai acontecer para que nós possamos ter a capacidade de melhor avaliar o desdobramento desses acontecimentos que estão por vir. Jesus Marcos? Ex-governador Cáscinha Lima, do agrupamento político do qual o senhor faz parte, o senhor ainda é a maior liderança estadual. E o que é que o senhor resolveu não concorrer a nenhum cargo eletivo este ano? O senhor ainda está amargurado com os dois em sucesso nas últimas eleições, com a maioria do eleitorado, com as lideranças políticas, o que é que você atribuiu em sucesso na última eleição ao Senado? O senhor caiu, entre aspas, no ponto do vigário do segundo voto? Márcio, não há mágoa nenhuma, não há ressentimento, rancor, muito pelo contrário, no meu coração só gratidão, gratidão a Campina Grande, gratidão a Paraíba, gratidão a Deus em primeiro lugar, que sempre me concedeu caminhos de êxito, de vitória, eu posso dizer sem falsa modéstia que eu sou um homem bem sucedido, graças a Deus, ao tempo que eu estive na vida pública, eu sempre consegui ocupar todos os cargos que disputei, mesmo não tendo sido reeleito agora mais recentemente para o Senado, mas consegui me eleger senador, sendo até hoje o senador mais votado da história da Paraíba, tive mais de um milhão de votos, quando me elegi governador, também com mais de um milhão de votos, então no meu coração, só gratidão, só existe um sentimento ao povo de Campina, ao povo da Paraíba, que é gratidão, mas a vida, a vida é muito curta para você fazer uma coisa só, o meu desejo era ter voltado ao Senado, não foi esse o desejo da maioria do povo da Paraíba, que resolveu escolher a senadora Daniela, o senador veneziano, e o que me compete é acatar essa decisão, a decisão soberana, que deve ser respeitada, eu posso até fazer crítica ao modelo de escolha, do sistema eleitoral brasileiro, quando você tem duas vagas para o Senado, na Argentina, por exemplo, quando você tem duas vagas para o Senado, o eleitor escolhe um senador e os dois mais votados, ou senadora, claro, um senador ou senadora, e os dois mais votados são os eleitos, no sistema brasileiro tem um paradoxo, muitas vezes você é derrotado pelo seu próprio eleitor, quando esse eleitor faz uma segunda escolha, então se tivéssemos uma regra onde o eleitor da Paraíba votasse em apenas um senador ou senadora, eu talvez tivesse de eleito, porque de fato eu tinha uma liderança em todas as pesquisas até a sexta-feira, na véspera da eleição, todas, todas as pesquisas me apontavam como líder na preferência popular, a partir da sexta-feira, quando o eleitor começou a pensar no segundo voto, é que minha eleição começou a complicar, porque eu tinha um primeiro voto muito forte, mas não tinha um segundo voto, a senadora Daniela fez uma campanha onde o slogan era a senadora de todos, então ela tinha o meu segundo voto com muita lealdade, com extrema correção, eu fiz a campanha junto com Daniela, então o meu segundo voto foi praticamente integralmente para ela, o primeiro voto dela já não era tão forte, e portanto eu não herdava um segundo voto dela, porque ela não tinha um primeiro voto muito forte, e com muita competência, com a estratégia correta, ela foi também o segundo voto de Roberto Paulino, que tinha uma candidatura solteira pelo IBDB, ela mordeu um pedaço do segundo voto de Benéziano, ela pegou um pedaço do segundo voto de Luiz Couto, e aí teve sucesso na eleição dentro da regra do jogo, com instrumentos que ela tinha junto ao governo Temer, ela tinha acesso através do deputado Agnaldo Ribeiro, dos recursos do Ministério da Saúde, já que o PP controlava o Ministério da Saúde e as prefeituras receberam teto completo de PAB, que é a atenção básica, de MAC, que é a média e alta complexidade, o que trouxe para a candidatura de Daniela um apoio importante de um grande número de prefeitos que votavam comigo, ou votavam com o Veneziano, ou votavam com o Luiz Couto e davam o segundo voto a ela, enfim, não há ressentimento, é a regra do jogo, as coisas são assim, e depois de perder a eleição eu tive que cuidar da minha vida, eu tenho família para cuidar, tenho que trabalhar e fui me reinventar, digamos assim, e hoje estou na minha atividade privada, graças a Deus, tendo sucesso, eu por isso agradeço muito a Deus por todas as oportunidades que tem me dado, porque da mesma forma que tive êxito na política, hoje vivo, devo dizer, com mais tranquilidade, com mais sossego, com um pouco mais de paz mesmo, que a política é uma guerra permanente, e tendo sucesso naquilo que eu venho fazendo na minha vida pública, não há nenhum ressentimento, pelo contrário, repito e insisto, gratidão, gratidão, gratidão é o sentimento que toma conta do meu coração por todos esses anos que estive na política, e talvez a minha contribuição já tenha sido dada, foram quase 40 anos de vida pública, 35 deles exercendo mandatos, deputado federal, governador, senador, prefeito, por três vezes, e talvez, já beirando meus 60 anos, estou com 59, mas adoro dizer que estou com 60, para me dizer que já estou com 60, então, talvez seja a hora de realmente parar e olhar para o tempo que está por vir, essa geração que chega, tem uma geração de novos políticos que vão, com certeza, liderar o Brasil, vão liderar a Paraíba com mais vigor, com mais energia, com um olhar mais moderno, um olhar contemporâneo, enfim, estou em paz com a minha decisão de não ser candidato, é uma decisão que está tomada, amadurecida, refletida, e vamos continuar contribuindo em outras trincheiras de luta que é possível você trabalhar por uma sociedade, por um povo, mesmo não tendo mandato, e é o que eu procuro fazer, trabalhar com o Campina, trabalhar pela Paraíba, ajudar as pessoas sempre que posso, mesmo não tendo mandato eletivo. Carlos? Cássio, talvez não esteja encerrando a carreira cedo, talvez tenha começado cedo demais, começou muito novo. É isso, é igual, Carlos, é exatamente isso, eu comecei muito cedo, desculpa lhe interromper, me perdoe lhe interromper, mas também pesa muito isso, eu comecei com 23 anos, eu estou com 59, mas já exerci 35 anos de mandato, então comecei muito cedo, muito jovem, e antes do mandato de deputado federal constituinte, eu já estava muito próximo ao meu pai, o nosso poeta Ronaldo, quando ele voltou da época da ditadura e se elegeu prefeito em 1882, eu já estava ali colado com ele, ou seja, desde os meus 19 anos eu já estava ao lado do meu pai, então de 19 para 59 são 40 anos, 40 anos é uma vida de dedicação, não me arrependo de nada, então desculpa ter interrompido, pesa também, eu acho que a sua frase foi muito bem posta, talvez eu não tenha terminado cedo, eu comecei cedo, é isso. Ontem, o deputado Pedro entrevista na capital, ele falava sobre uma possibilidade do PSDB apoiar aqui na Paraíba a candidatura, a presidência da república, da senadora Simone monetária do MDB, poderia até ser uma coisa estranha aqui no Estado, o MDB tem um candidato que não apoia a candidata do partido, seria o senador veneziano apoiar, que apoia o candidato Lula do PT, e o PSDB apoiar a candidata do MDB. essa discussão nacional, o partido já está definindo em nível nacional, seria com a participação, o senhor até falava que teve uma conversa com o Tassi Gereissat, seria essa possibilidade do Tassi Gereissat ser o vice de Simone, e aí a Paraíba apoiar a senadora para a presidente da república, sendo do PSDB, do MDB? Carlos, essa possibilidade está posta, sim, o PSDB discute a possibilidade de fazer uma aliança nacional com o MDB, que já definiu a candidatura da senadora Simone Tebet, tenho um profundo respeito pela senadora Simone, até porque nós convivemos juntos no Senado, eu posso trazer o testemunho da mulher íntegra, combativa, competente, experiente, dedicada, inclusive a nossa relação tem algo de pessoal muito bacana, porque o pai da senadora Simone, de Ramos Tebet, foi um grande amigo do meu pai também no Senado Federal, meu pai, Ronaldo Cunha Lima, foi senador junto com Ramos Tebet, e eles fizeram ali na convivência no Senado uma amizade muito fraterna, que se desdobrou, não com a mesma intensidade, eu não tinha, não tenho com a senadora Simone Tebet o mesmo grau de amizade, de relacionamento que o meu pai construiu com o pai dela, Ramos Tebet, ambos já falecidos, mas pude conviver com Simone, e ela é uma mulher que merece o respeito, merece ser observada como pré-candidata, primeiro turno, você tem essas opções diversas que fogem um pouco dessa polarização que está muito nítida entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, vamos aguardar as definições também das chapas do cenário nacional, e Tasso Gerissati sendo candidato a vice da senadora Simone, nos traz um dever moral, um dever ético de estar juntos, reputo Tasso o melhor político em atividade hoje no Brasil, pela experiência, por tudo que fez, não apenas como senador, mas pelo que ele transformou o Ceará, Tasso é responsável por uma mudança profunda no estado do Ceará, um homem que tem mais de 40 anos de vida pública, não tem uma nó no seu comportamento, íntegro, honesto, decente, bom brasileiro, competente, e meu amigo, e durante esse tempo eu já conhecia Tasso, da nossa convivência dentro do PSDB, na política de forma mais geral, e depois no Senado passei a me aproximar ainda mais dele, numa convivência que posso dizer me faz tê-lo como um amigo, e um amigo você não abandona numa hora dessa, então Tasso tem o meu respeito, a minha admiração, eu posso dizer que não é apenas minha de Pedro também, Tasso tem uma capacidade genial de ouvir os mais jovens, Pedro vai ao encontro de Tasso e sai encantado porque Tasso com toda a sua experiência tem um espírito jovem, transformador, vanguardista, disruptivo em muitos momentos, então vamos aguardar essa definição, mas a possibilidade para responder de forma mais objetiva a sua pergunta, Carlos, existe, e em sendo confirmada nós vamos por esse caminho, não tenha dúvida. Cássio, alguns dos líderes do Republicanos entendem que se desandar a aliança com João Azevedo nessa reta final aí rumo às convenções, a possibilidade de reabrir, retomar o diálogo com o PSDB para uma aliança política passa pela seguinte premissa, Cássio Cunha Lima como candidato a governador, essa premissa mesmo que imposta ou proposta, melhor dizendo, pelo maior partido do Estado, conforme sua expressão, não deve ser considerada? Não, não vou considerar não, Arir, respondendo de forma bem direta, eu não sou candidato, é uma decisão tomada, refletida, amadurecida, não sou candidato a absolutamente nada, tenho compromissos que honrei nessa minha nova atividade privada que eu preciso levar adiante com a mesma responsabilidade, com o mesmo comprometimento, com a mesma dedicação, com a mesma seriedade que eu exerci meus mandatos na política, eu hoje exerço a minha atividade profissional no mundo privado e como profissional liberal que sou, assumir compromissos com clientes que eu não posso simplesmente abandonar, eu tenho responsabilidades também no setor privado que me impõe honrar contratos e além de outras questões de caráter mais pessoal como uma vida mais tranquila, a minha vida sempre foi, eu repito, não há arrependimento nenhum em nada que eu fiz, se fosse preciso eu faria tudo de novo, tudo de novo, mas é uma vida sacrificada, a política é uma atividade que ele quer por inteiro, a política é uma atividade muito egoísta, ela não quer um pedaço seu, ela lhe quer tudo, durante os anos que eu exerci mandato, eu me dediquei por inteiro, e essa dedicação por inteiro impõe sacrifício à família, sacrifício de caráter pessoal, quantas vezes deixei de fazer coisas que eu gostaria de fazer porque não podia em decorrência de compromissos e responsabilidades públicas, então, você tem uma vida, a vida é rápida, a vida é curta em alguns aspectos, em outros aspectos ela é um pouco mais longa, mas ela é breve para fazer uma coisa só, então, durante muitos anos estive na política dedicado, oferecendo o meu melhor, procurando acertar sempre, com minhas falhas humanas, com os meus erros, mas sempre oferecendo o meu melhor, querendo acertar sempre, então, minha contribuição talvez já tenha sido dada, eu vou atuando, ajudando, mas não necessariamente com o mandato, de forma muito clara, não sou candidato a absolutamente nada nesta eleição, pelo menos nessa não, no futuro quem sabe, não sei se, se fosse para responder hoje, nem nessa, nem nas próximas, mas a máscara popular deve ser observada sempre, o futuro a Deus pertence, vamos deixar o futuro falar mais adiante, nessa eleição não sou candidato a nada. Cássio, Cássio Lima, pelo menos eu induzo a oportunidade que o senhor esteve, pelo menos que eu vi lá no Parque do Povo, conversei com o senhor, qual a avaliação que o senhor faz do maior São João do Mundo, comparando, inclusive, o tempo que o senhor foi prefeito por três vezes, diretamente, coordenou aí o maior São João do Mundo durante três gestões, houve régua de público, movimentação financeira, mas o senhor não acha que faltou mais forró ao pé de serra, mais forró ao tendo, que teve muito piseiro, axé, música eletrônica, forró eletrônica? Pode descaracterizar a festa? Eu não sou de fazer patrulha cultural, aliás, eu não gosto de patrulha de ordem nenhuma, nem cultural, nem ideológica, nem pessoal, nenhum tipo de vigilância que queira impor opiniões não conta com a minha simpatia. o São João é uma festa de forró, é uma festa eminentemente de forró, e assim deve ser preservado, assim deve ser mantido, conservado, para que se cuide daquilo que lhe sustenta, que é a sua raiz de origem cultural. O São João é o que é, porque ele tem uma profunda raiz cultural no âmago das pessoas, no mais íntimo de cada um, que faz no São João um momento especial de suas vidas. O São João não é apenas uma festa, o São João é uma experiência, uma experiência de vida, de todos nós, todos nós temos uma história para contar num período de São João, muda o clima, muda a temperatura, se transforma o astral das pessoas, a animação nas famílias, enfim, existe uma ambiência, um estado de espírito que as pessoas passam a viver nesse momento tão especial como o São João, que só se compara talvez ao Natal. Essa que é a verdade, tamanha a força desse evento popular da nossa região. O forró é a expressão musical do São João. Agora, há de se abrir espaço para Piseiro, para Sertanejo, até para a música eletrônica, a Ló, que teve no Parque do Povo, fez um show monumental, eu não pude assistir, vi apenas algumas imagens pela internet, pela televisão, aliás, resiste-se, o gesto cidadão de Alok, que fez a doação do seu cachê para iniciativas de caráter social. Durante a pandemia, eu tive a oportunidade de fazer duas ou três vídeos, conferências, com a participação de Alok no Unidos pela Vacina, teve um grande movimento de empresários, de lideranças do Brasil, intitulado Unidos pela Vacina, e a Alok foi um ativista nesse sentido. Então, eu sou contra esse patrulhamento, mas defendo, sim, e tenho certeza que esse é o pensamento do prefeito Bruno, da prefeitura de Campina, que a pilacha principal do São João, do maior São João do mundo, continua sendo, e não pode deixar de ser nunca, o forró. Carlos. Carlos, você foi um legislador de destaque, tanto como deputado, deputado constituinte, como senador, foi protagonista lá no Senado Federal, assumiu a vice-presidência do Senado, e eu queria ouvir a sua opinião sobre o que o Congresso aprovou recentemente, essa PEC, chamada de Kamikaze, que, como argumento para estado de emergência, utilizou-se até a guerra da Ucrânia, para ter esse benefício para a população carente. Aí, isso ultrapassando os limites de gasto, a lei de responsabilidade fiscal, o senhor concorda com tudo isso que aconteceu, o momento requer tudo isso, lei eleitoral sendo respeitada, qual é a sua opinião sobre isso? Carlos, a primeira curiosidade sobre esse tema é que esse apelido de Kamikaze que a PEC recebeu foi dada pelo ministro Paulo Guedes, o próprio ministro Paulo Guedes, o ministro da Economia que chamou a PEC lá atrás da PEC Kamikaze. Então, a imprensa e o mundo político adotou a alcunha, o apelido de Kamikaze, porque veio da boca do ministro da Economia, porque ela fura o teto de gastos e ela tem, a questão de furar o teto de gastos não é mais importante, ela tem uma pressão muito forte sobre a inflação. Não há nada que penalize mais o pobre, não há nada que judie mais de quem é assalariado, não tem nada que aprofunde mais das desigualdades, que gere tanta pobreza, que amplie tanta miséria do que a inflação. Nós somos de uma geração que convivemos com a imprensa e a inflação. Tem uma população mais jovem que não tem essa memória inflacionária que nós mais velhos, nós que somos mais maduros, temos da remarcação diária do preço. Você comprava um quilo de feijão hoje por X, no outro dia era X mais Y. isso valia para o arroz, para a carne, para o cuscuz, para o leite, para a água, para o gás, para tudo. Os preços eram reajustados diariamente no ambiente de hiperinflação. É claro que estamos longe de um ambiente de hiperinflação, mas a inflação voltou. E nada penaliza mais os mais pobres do que a inflação. E o que trago como preocupação é o fato de você oferecer uma ajuda que é provisória, uma ajuda que vai durar só até dezembro, mas dezembro chega com janeiro. E janeiro vem sem ajuda, vem sem socorro para a população. E a inflação fica corroendo o poder de compra do trabalhador, do assalariado, de quem vive de programa social. Você vai na marcearia, no supermercado, onde você vai fazer sua feira, na feira livre, no mercado central, em qualquer lugar. E dias depois você já não compra a mesma quantidade de alimentos com aquele dinheiro que a inflação foi lá e comeu. Então, nada mais perverso para o povo do que a inflação. E é dela que nós temos que tomar conta. É dela que nós temos que controlar. É um monstro que já azucrinou a vida do povo brasileiro, já massacrou a nossa gente, já empurrou para a miséria, para a pobreza, milhões de brasileiros. E os ricos se protegem. Os ricos conseguem se proteger. E não consegue se proteger da inflação e os seus danos nefastos é o assalariado. Então, essa medida, é claro que ninguém é contra ajudar as pessoas pobres. Quem seria contra? Você tem uma posição crítica à forma como está sendo feito. Primeiro que é um programa temporário. Se fosse um programa permanente, onde já tivemos resultados positivos durante muito tempo, como, por exemplo, o auxílio que o presidente Bolsonaro trouxe na pandemia. Aquele momento inicial da pandemia, aquele auxílio em 600 reais, foi muito importante para atravessar. Como lá atrás, méritos teve o presidente Fernando Henrique Cardoso, que iniciou o programa de professão social com o Bolsa Escola, que depois se transformou do Bolsa Família, já do governo Lula. Então, o governo Fernando Henrique, o governo Lula, o governo Bolsonaro, tiveram iniciativas nesse sentido que são louváveis, que são elogiáveis, que ninguém pode ser contra. Agora, existe uma realidade econômica que não pode deixar de ser reconhecida, que é a inflação. E a inflação precisa ser tratada com muito cuidado e com todo o respeito, porque ela é desaforada e ela massacra, ela empurra para a miséria de forma permanente. Então, o que preocupa nesse instante é você trocar uma ajuda provisória por uma inflação mais duradoura. E essa troca não é boa, essa troca não é inteligente. Cássio, qual é o futuro do PSDB? Virar um partido nanico ou uma inevitável fusão? Duas opções terríveis, né, Arimatex? Você traz um partido nanico. É o que o Senado recomenda. não, eu acho que você está sendo, talvez, muito duro na avaliação, com todo o respeito que eu lhe tenho, você sabe do respeito que lhe tenho, não apenas em termos pessoais, mas também, sobretudo, com a sua capacidade jornalística, analítica. Eu acho que o PSDB fará, pelas projeções que o partido realiza, uma bancada de 30 a 35 deputados federais. Isso não é um partido nanico. o partido tem problemas? Tem. Teve problemas reputacionais enormes, pagou um preço alto por isso, como legenda, como um todo, mas tem quadros de extrema qualidade. O partido tem quadros políticos de extrema qualidade, a começar pela Paraíba. É claro que tudo que eu falo a respeito de Pedro tem a marca da suspeição de um pai falando de um filho, mas eu tenho um profundo orgulho de Pedro, pela integridade de Pedro, pela coragem, pela honestidade, pela ética, pela firmeza que ele tem, muitas vezes, de ser contra-majoritário, de manter sua coerência. Coerência em política hoje é coisa rara, raríssima. Então, o Pedro é corajoso, é coerente, é firme, é bem pulsionado, aponta para problemas. Então, é um quadro político dessa nova geração que tem, e é isso que eu digo, eu sou suspeito que eu sou o pai dele, mas tenho muito orgulho como cidadão de ver um político com as características de Pedro num mundo como hoje. E, ao mesmo tempo, o partido tem um Tasso Gereissat, eu falava de Tasso há poucos instantes. Então, acredito que o partido poderá estar menor do que já está em um país. Perceber disputa de cara o governo de São Paulo. É um partido que disputa em condições de vitória. O governo do maior Estado brasileiro que é São Paulo não pode ser considerado um partido na língua. Mais de 25 anos com um governo extremamente exitoso. Acho que poucas pessoas fazem o reconhecimento da importância do governo do PSDB em São Paulo por todo esse período de tempo. Eu sempre digo, Arimaté, se você me der mais um minutinho, o que seria no Brasil se São Paulo tivesse uma realidade fiscal semelhante a que teve o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, alguns estados do Nordeste. São Paulo foi responsável por manter o Brasil ativo e vivo economicamente pelo equilíbrio do Estado em gestões sequenciadas do PSDB. Então, numa análise fria, uma análise isenta, o país deve muito às gestões do PSDB em São Paulo porque foi São Paulo que manteve esse país equilibrado, enquanto que Minas estava quebrada, Rio de Janeiro quebrada, Rio Grande do Sul quebrado. O PSDB disputa vários estados do Brasil, inclusive na Paraíba, com a jovem candidatura de Pedro Cunha Lima, que traz essa esperança de mudança, de transformação, de hábitos políticos, de comportamento político, de conduta política que Pedro traz não no seu discurso, mas Pedro traz na sua prática política. Pedro faz com que as suas ações sejam muito mais eloquentes do que qualquer discurso. Pedro é um político contemporâneo, moderno, que tem a coragem, por exemplo, de renunciar uma aposentadoria especial que todos os deputados, senadores, têm direito para se aposentar como qualquer trabalhador pelo INSS. Pedro renunciou, aí não é discurso, é prática, prática de exemplo, a sua aposentadoria especial para se aposentar como qualquer trabalhador, pelo INSS. Pedro não recebe auxílio moradia, Pedro não recebeu auxílio mudança, Pedro promoveu uma economia de mais de 5 milhões de reais dentro do seu gabinete, 5 milhões de reais. Então, tudo o que Pedro defende no combate a privilégios, quando ele diz, ora, não é justo que o povo, aqui quem está nos assistindo, de casa, levanta a mão quem tem auxílio moradia, quem tem auxílio saúde, quem tem auxílio creche. Só a elite da política brasileira, no Congresso Nacional, no Poder Judiciário, no Ministério Público, que tem esse tipo de auxílio. E isso está fora de lugar, não cabe mais. E é essa crítica que Pedro faz, porque o povo pobre não tem auxílio moradia, e esse precisa de casa, não tem auxílio creche, e essas crianças precisam de creche. aí, senador, deputado, juiz, promotor, procurador, tem auxílio moradia, tem auxílio creche, isso precisa ser enfrentado. Então, são políticos como o Pedro que conseguem trazer esse olhar diferente, corajoso, porque não é fácil você colocar o dedo nessa ferida que atinge o Ministério Público, que atinge justiça, que atinge a própria carne, a própria pele dentro do Congresso Nacional. O Pedro tem feito uma crítica muito justa. A Assembleia Legislativa para 36 deputados tem um orçamento maior do que funcionários. Está errado isso. Eu, quando fui governador, eu consegui consertar isso. No meu governo de governador, o orçamento da UEPB, depois do meu segundo ano de mandato, sobretudo com a autonomia que promovemos para a universidade, era maior do que a da Assembleia. Hoje não. Hoje a Assembleia para 36 deputados tem um orçamento maior do que a UEPB com 20 mil alunos, professores, funcionários. É óbvio que está fora do lugar isso. Está errado. Então o Pedro tem a coragem de fazer esses enfrentamentos e tem, mais do que palavra, tem ação, tem prática, tem postura concreta que credibiliza tudo aquilo que ele fala. Um jogo bem rápido de perguntas e respostas com frases. Vamos lá, Jesus Mar. Cássio Cunha Lima, você participou de várias eleições. Há indício de que a urna eletrônica pode haver fraude? Conversa polêmica em torno das urnas eletrônicas pelo presidente Jair Bolsonaro. Olha, você tem que ter sistemas que sejam aprimorados sempre. Qualquer sistema eletrônico pode ser alvo de fraude, pode ser alvo de tentativa de burla. É preciso que as autoridades garantam a eficácia e a proteção do sistema para que não haja qualquer tentativa de fraude. Cássio, essa disputa, esse acirramento e esse discurso do governo, o senhor teme pelo futuro da democracia brasileira ou acha que isso não passa de retórica política? Perdão, eu não escutei sua pergunta. Sobre esse acirramento e sobre esse discurso recorrente do presidente Bolsonaro, urna eletrônica de revisão, enfim, dizer que só Deus tira ele daquela cadeira. Você acha que a democracia brasileira corre algum risco ou isso é retórica de candidato? Não, eu não acredito que a nossa democracia corra risco. Eu acho que já existe uma maturidade na sociedade de não permitir nenhum tipo de retrocesso e quando eu digo sociedade, eu incluo as forças armadas que estarão sempre dentro das regras constitucionais existe um espaço de convencimento político para setores da sociedade que pela primeira vez se enxergam e se veem representados pelo presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, o que aconteceu durante muitos anos no Brasil é que a direita brasileira não tinha uma representação que ela se olhasse no espelho e se identificasse tão profundamente como se identifica com o presidente Bolsonaro. Não foi o presidente Bolsonaro que criou a direita. Ele é que teve a capacidade de se vincular a essa parcela da população. Ele, durante toda sua trajetória como deputado federal que foi, ele foi se identificando com a parcela da população que tem esse pensamento de direita, conservador, qualquer que seja o rótulo e, portanto, ele foi o único político que conseguiu com força e com viabilidade eleitoral se conectar a essa parcela da população que votava muitas vezes no PSDB para não ter que votar no PT. Essa que é a verdade. Fazendo aqui uma análise muito serena, muito tranquila de quem já não está diretamente na disputa eleitoral, essa parcela da população sempre existiu, esse pensamento sempre esteve presente numa parte da população, só que essa parte da população não se via em nenhum político que estivesse disputando com chances o cargo de presidente da república. O presidente Bolsonaro ocupou esse espaço. Ele percebeu que existia essa parcela da população e se conecta a ela. E aí faz, como em toda disputa política, retórica, argumentação, para manter polarização, etc. Então, o que faz parte do jogo político. Eu não me deixo iludir por isso. Eu tenho já maturidade suficiente para não me deixar enganar com esses instrumentos retóricos que a política muitas vezes usa para manter polarização. Já vou fazer a última pergunta. O senhor já embala com a sua despedida. A minha pergunta é o cenário posto às as sinalizações emitidas é de que a oposição estará inteiramente unida no segundo turno da eleição para governador na Paraíba? Olha, é o que se espera da lógica política, que a oposição se una num eventual segundo turno em torno do governo que eles combatem. Você está na oposição, você está num campo que não é do governo, porque na política de forma muito clara, você tem basicamente dois campos. O governo não é a oposição. Então, se você está na oposição e um candidato da oposição chega ao segundo turno, você vai aderir ao governo que você combatia para não se somar a um candidato da oposição? Então, a oposição, por razões lógicas, em que pese nem sempre política é lógica, sobretudo na nossa Paraíba, nós temos que acreditar que pela lógica política a oposição estará junta num segundo turno e não vai num segundo turno aderir a um governo que está combatendo. Como é que você vai disputar uma eleição na oposição e depois adere ao governo que combate? A tendência é que estejamos juntos. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade. Mais uma vez, o meu cordial boa noite a todos, o abraço para quem for o abraço, o beijo para quem for o beijo, paz e bem. Agradecimento renovado aos colegas jornalistas Carlos Souza e José Osmar Barbosa pela participação hoje aqui no Ideia Livre. Como sempre, o agradecimento por último vai para você, telespectador. Desde já, encontro marcado terça-feira que vem, 10 da noite, logo após o Jornal da Cultura com outro Ideia Livre. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto